e aí galera tô aqui em flecheiras como de costume aqui onde eu trabalho empresa btb aqui do lado eu quero falar aqui hoje de algo aqui que vem me deixando assim um pouco inquieto né acho bonito mas ao mesmo tempo queria que ela está aqui todo mundo que anda aqui trafegando nessa via estruturante pessoal sei que tem umas placas aí mas é perigo risco com tantos animais solto pessoal o tanto de animal aqui ó a luz do sol tá ofuscando um pouco a imagem ó a gente vê aí vaca jumento aqui bem pertinho da pista um perigo já aconteceu acidente gravíssimo aqui nessa via a via estruturante ó e ali dentro do cercado tem vaca também é mas aqui é demais nesse nesse trecho aqui ó bem em frente aqui a btb extrema já aqui com guajiru ó muito animal aqui é bonito a gente vê né os animais passando e tudo mas ó estava passando aqui o tempo todo moto já soube aqui de acidentes aqui seríssimo com condutores de moto né motoqueiro que acaba sendo surpreendido principalmente à noite é uma imagem bonita mas que contrasta né com o perigo o perigo que é esses animais soltos aqui na rodovia eu vou seguir ali mais pra frente e vamos ver como é que tá ali pra frente também que tem uns alerta né na pista e segue o vídeo seguir aqui mais ou menos uns mil metros passando aqui por dentro de aqui ficou pra trás ali a área urbana de flecheiras pertinho da praia e nada de aviso sobre animais na pista então logo ali na frente eu acho que tem uma placa de aviso sobre os animais vamos ver se a pista pra cá tá tranquilo que hoje acho que tinha umas 50 cabeça de animal 50 animais ali é um alerta um alerta nível nacional aí pra por acaso estiver assistindo esse vídeo muito cuidado com animais na pista o animal você nunca sabe qual vai ser a reação dele tá pertinho solto aí e salta no meio da pista surpreendendo a pessoa né muito pouco de sol aqui em flecheiras mas o tema do vídeo realmente é esse como vocês viram ali perigo né aí a responsabilidade tem que ter um destino para eles porque antes de tudo é dos donos de animais e depois né em segundo plano aí do teste o teste que é responsável pela controle né presença de animais na pista às vezes eles prendem uma reportagem que fala sobre o transtorno que era esses animais ficarem presos sem ter um destino pra eles porque é prejuízo né ficam preso e alguém tem que dar comida né tem que ser bem tratado então o jumento tem sido um transtorno muito grande né a pensar de matar pra fazer carne fazer a carne pra alimentar as pessoas né diz que é uma carne muito boa então tá aqui ó o único aviso inclusive a foto de vaca e rumento na pista aqui ó aí nesse ponto aqui eu não tô vendo eles estavam só lá mais pra trás mas certamente no decorrer dessa dessa asfalto aqui da via estruturante em direção a traíria já veio muito animal ele sai de trás dessas zonas aí surpreendem quem quer que seja que vem aqui a noite horário que é mais difícil de ver ele né a direita mundau né não quero deixar né registrado nesse vídeo aqui um alerta né galera pra quem conduz seus transportes nos asfaltos muito cuidado com os animais na pista tem também o bicho homem que é mais perigoso né é muito mais perigoso mas o animal que tem causado né os animais causar muitos acidentes esse é o recado pessoal do vídeo de hoje obrigado a todos até o próximo vídeo vamos viajar galera valeu